Salve os irmãos com a graça e paz do Senhor, amém? Quem não me conhece, eu sou a Flávia Cristina, ou a Cris, por favor, me chamem de Cris. Sou membro aqui dessa igreja há décadas, e o meu melhor título, depois de pecadora miserável salva pela graça do Senhor, é ser esposa do presbítero Heitor Almeida, e mãe do Arthur Almeida e do Henrique Almeida. Quero agradecer à mocidade pela generosidade do convite e pela coragem de todos vocês. Parabenizar a igreja, à mocidade, aliás, pela escolha do livro e por esse estudo que eu tive o privilégio de ouvir todas as mensagens anteriores. Parabenizá-los porque realmente é um livro, de certo, um dos meus preferidos. A gente gasta já um tempinho ali na sala Doutrinas da Graça estudando Efésios, e eu queria parabenizar vocês por esse estudo. Estou aqui agenciada pela Patrícia, é a minha agenciadora de estar aqui, cadê Patrícia? Ela está ali na cozinha. E agradeço a ela também o carinho sempre dispensado, e que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. A grande responsabilidade é a primeira vez na mocidade, aqui nesse púlpito, estou acostumada ali mais em sala de aula, mas a gente vem aqui tremendo e na dependência exclusiva do Santo Espírito do Senhor, amém? Então eu continuo contando com as orações e as intercessões dos queridos nessa hora. Eu queria convidar você a abrir logo a sua Bíblia em Efésios, desde o capítulo primeiro, não tem como a gente terminar uma série de Efésios sem a gente relembrar tudo aquilo que a gente, como mocidade, eu vou me incluir aqui, estudamos nesses últimos tempos. Então eu vou passear com vocês um pouquinho, a gente vai ler pelo menos um, dois versículos de cada um dos cinco capítulos antecedentes. Hoje a gente começa em Efésios 6, 10. Então nós vamos terminar o título da mensagem Armadura de Deus, nós vamos do versículo 10 até o 24. E aí vocês devem se lembrar então que o Tiago começou a série de Efésios explicando, dando a introdução do livro de Efésios, que Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele visita a cidade de Éfeso, que era a capital da província da Ásia Menor, naquela época do Império Romano, uma cidade muito importante, uma cidade de grande centro comercial, uma cidade ocultista, que tinha muitos tempos de adorações de cultos pagãos. E Paulo visita essa igreja e ele planta essa cidade, planta uma igreja forte, os ocultistas são convertidos, ele faz ali muitos milagres, deixa ali a igreja e depois, quando ele está preso em Roma, na sua prisão domiciliar, por volta do ano de 60 d.C., ele escreve essa carta aos Efésios. E essa carta, ela é uma carta peculiar de Paulo porque ela não está descrevendo problemas específicos dessa igreja, como, por exemplo, Coríntios, ela é uma carta que é chamada de uma carta peculiar, porque o objetivo dela é para ela circular entre as cidades, entre as igrejas, para instruir os crentes, diferentemente das outras cartas. E por ter esse objetivo de circular, ela tem a sua parte, ela é precisa na sua elaboração doutrinária, que vocês estudaram aqui do capítulo 1 até o capítulo 3, e do capítulo 4 ao capítulo 6, ela enfoca nas consequências práticas desse conhecimento de Deus. É a resposta da igreja diante desse conhecimento de Deus. Então, ela é preciosa, essa carta, e ela foca na igreja do Senhor, como a igreja gloriosa do Senhor, salva pela graça, deve caminhar. E ela chama essa igreja do Senhor de corpo, de edifício e de noiva de Cristo. Isso nós estudamos com o Tiago. Vimos com o pastor Robson, Efésios 1, por favor, fique aí com a sua Bíblia aberta, você se lembra do pastor Robson nos explicando as bênçãos de Deus. Foi o tema da mensagem dele. Aqui você vê a eleição, a iniciativa divina na salvação, você vê o tema da adoção, nós somos adotados em Cristo, você vê o Filho, Deus Filho, Jesus, participando desse plano da salvação, nos redimindo, nos salvando e aplicando e obedecendo a vontade do Pai. Você vê em Efésios 1 também o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da trindade, também envolvida no plano de salvação, nos dando o selo, nos dando a garantia, nos dando a marca de que nós somos do Senhor e ele estará conosco nesse processo de santificação, até estarmos na glória celestial. E o resumo que a gente pode dar aqui, abra comigo o seu Efésios 1, eu vou ler o versículo 4 e o versículo 5. Finalzinho do 4. E em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, para louvor da glória de sua graça, no qual temos a redenção. Efésios 1 nos fala sobre a bênção da redenção, a trindade, com a iniciativa exclusiva da trindade, a gente não salvar. Nós vimos com o missionário Leandro, agora caminha aí para Efésios 2. Quero incentivar a equipe de louvor a cantar essa música no culto. Preparem essa música, ficou muito legal. E eu acho que o nome do Senhor pode ser glorificado no culto, estejam lá glorificando o Senhor com a música. Realmente maravilhosa. Efésios 2, acabamos de cantar. O missionário Leandro nos mostrou o estado que estava o homem. Debaixo da ira de Deus, morto nos seus delitos e pecados, longe de Deus, desobediente, satisfazendo as vontades da carne. Efésios 2 nos coloca no nosso lugar. Efésios 2 mostra quem nós somos. Efésios 2 mostra que nós estávamos mortos. Morto não fala, morto não escolhe, morto não anda, morto não busca o Senhor. Efésios 2 nos coloca no nosso lugar e mostra que a salvação não é pelo nosso desempenho. Que nós não temos participação na salvação. Vamos ler? Ele nos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados. E como acabamos de cantar, existe um mais. Ah, glória a Deus por um mais. Se a gente pudesse circular na nossa Bíblia, toda vez que a gente vê um mais, um todavia. Mais, versículo 4, Efésios 2. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida pela graça, sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Caminhamos para Efésios 3. Missionário Carlos Henrique nos explicou aqui. Paulo começa Efésios 3 falando do seu sofrimento, falando do seu apostolado para os gentios e mostrando que há um mistério nesse ministério. Esse ministério da proclamação do evangelho para os gentios tem um grande mistério. E lhe foi revelado a graça de Deus em Cristo Jesus de forma gratuita. Você vê que o tema da salvação pela graça, novamente Paulo repete em Efésios 3. E ele vem instruir a igreja que a igreja agora, alcançada pela graça, ela não vai agir pelo seu desempenho, pela sua própria força. Ela vai pela graça, exclusivamente pela graça, propagar esse evangelho agora. Que é o propósito da igreja agora, é espalhar esse evangelho para todas as nações. A gente pode ler Efésios 3, 10, que diz assim, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Ô igreja, você é alcançada pela graça, alcançada pelo Senhor Jesus, agora você vai espalhar a multiforme sabedoria de Deus pelo mundo. Esse é o tema de Efésios 3. Efésios 3, você vê aquela oração linda de Paulo também. Então Paulo finaliza sua parte doutrinária de Efésios, nos mostrando que a oração glorifica, exalta o nome do Senhor. E ele termina, termina não, desculpa. E no versículo 16 de Efésios 3, ele diz, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito. Guarde esse versículo aí, que a gente vai precisar dele mais pra frente. Efésios 3, 16, para que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito. Paulo termina Efésios 3, queridos. Como ele termina essa oração? Com o glorioso? Amém. E aí nós entramos aonde? Na parte do prática de Efésios. Agora as aplicações práticas, como que a igreja responde diante de tanto ensinamento de Paulo? Do capítulo 1 ao capítulo 3. Ele já muda agora o estilo da sua carta. Paulo já fala, rogo-vos, pois. Ou seja, eu expliquei tudo isso aqui pra vocês. A salvação pela graça, a trindade envolvida, a condição de pecaminosidade que você estava. Que você, igreja gloriosa, agora vai propagar esse evangelho. Agora eu te peço, encarecidamente. Isso. Paulo começa. Efésios 4. E aí o Rafael esteve aqui nos dizendo. Os primeiros aspectos dessa vida prática, de como a igreja deve ser. A igreja deve ser uma grande equipe. A igreja, onde houve aqui em Efésios 4, Paulo ensinando sobre a distribuição dos dons. Cada um exercendo o seu papel para a glória de Deus. Seguindo o líder, seguindo o cabeça que é Cristo, que é Deus, que é o único Senhor. Então, ele falou do ministério, ele falou que a igreja salva pela graça. Ele falou que a igreja vai dividir. Desculpe, que a igreja agora vai juntar os povos e não mais dividir. E ele distribui os dons. E cada um tem o seu papel fundamental nesse seguir da igreja. E aí a gente vê, Efésios 4. Estão comigo, né? Efésios 4, 13. Diz o seguinte. Até que todos nós, todos nós como igreja, cheguemos à unidade da fé. E do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Então, igreja, exerça os seus dons, os seus papéis. Vamos crescer juntos, vamos exaltar o nome do Senhor. Efésios 4. Efésios 4 continua com a exortação à santidade. Vem o nosso irmão Cláudio Ramos e, mais uma vez, Paulo diz o seguinte. Você vê que a palavra andeis, Paulo repete várias vezes nessa parte prática de Efésios, nos seus últimos capítulos. E isso denota a nossa ideia da santificação, do esforço que nós temos. Ninguém anda sem esforço. Você tem que se movimentar. Os eleitos vão perseverar no caminho da santificação porque Deus, com a sua graça, está nos preservando. Vamos andar? Vamos andar. Com a assistência do Santo Espírito. Ele repete várias vezes e aqui em Efésios 4 não é diferente. Ele fala duas vezes. Então, a partir de Efésios 4, você tem um chamado à santidade. E o Cláudio, aqui na mocidade, deixou bem claro que Paulo faz um contraste entre o velho homem, que você tem que se despojar da sua velha natureza, e você deve se renovar, se revestir do novo homem. Paulo, aqui em Efésios 4, nomeia o pecado, ele fala sobre a vaidade, ele fala sobre a ignorância, sobre a ira, sobre a mentira, sobre as atitudes negativas que faziam parte da nossa velha natureza. E agora Paulo nos chama, chama a igreja à santidade para nos revestirmos do novo homem, que isso traz paz, verdade, bondade, compaixão. E nós vamos aprendendo com Cristo a nos renovar. Estejam aqui comigo, Efésios 4, 22 e 24, que diz. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, 24, e vos revistais do novo homem. Agora você vai deixar a sua velha natureza e vai seguir as virtudes cristãs de Cristo Jesus. Para quê? Para que você não entristeça o Espírito Santo. Versículo 3, desculpa, 30, Efésios 4 diz o quê? E não entristeçais o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus, uma pessoa que habita em nós, que tem relacionamento conosco, nós devemos nos despojar do velho homem, crescer em santidade, para dar glória a Deus e não entristecer o Espírito Santo. Pastor Robson, vamos caminhar aqui mais um pouco nas nossas últimas pregações. Pastor Robson inicia Efésios 5, retornando e desenvolvendo mais o tema da santidade. O tema da santidade volta e Paulo de novo fala, andai como filhos da luz, andai como sábios. Mais uma vez, Paulo dizendo como a igreja deve seguir. E o pastor Robson disse que santidade não é uma mudança de comportamento. Santidade é uma mudança de coração. É baseado no que Cristo fez, não com base nas nossas próprias forças. Ah, se a gente pode condensar Efésios numa frase. É a salvação gratuita de Deus para pecadores como nós. E tudo o que fazemos é com base no poder dele, na força que vem dele e não nas nossas próprias forças. Então, Efésios 5, de novo, fala sobre o que um santo deve viver agora. Rejeitar as obras das trevas, viver como filhos da luz, reconhecer a vontade do Senhor. E o famoso versículo de Efésios 5, qual é? Efésios 5, 18. E o pastor Robson destacou, para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que se esvaziar primeiro. Você se esvazia e você é cheio do Espírito Santo. Ai, Cris, queria tanto conhecer a vontade do Senhor para a minha vida. É só ler Efésios 5. Qual é a vontade do Senhor para a sua vida? É que você se santifique. Seja cheio do Espírito Santo. Como que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor. Ou seja, adorando. Como eu vou ser cheio do Espírito Santo? Dando graças. Sendo agradecido. Versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Como eu vou ser cheio do Espírito Santo? Me sujeitando. Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Aí você começa a conhecer qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Para finalizar, Efésios 5, nós temos o irmão Cláudio, esposo da Viviane. Que nos aplica essa sujeição. Quando a gente está em Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu marido. Os maridos devem amar a igreja. A sua esposa, como Cristo amou a igreja. Os filhos devem obedecer aos seus pais do Senhor, pois isto é justo. Os servos devem obedecer aos seus senhores, como ao Senhor. Toda essa sujeição do finalzinho de Efésios 5 e o início de Efésios 6 está ligada a que versículo? A Efésios 5, 18. Então, Cláudio deixou claro que essa sujeição de uns aos outros, que Paulo aqui fala da sujeição da esposa para o seu marido. Do filho para os seus pais e do servo para os seus senhores, ela se dá em quem? No Espírito Santo. Nossa Bíblia tem uma paradinha aí. O lar cristão, marido e mulher. Mas o versículo 22, ele está ligado ao versículo 21. Você vai se sujeitar uns aos outros pelo poder do Espírito Santo. Ao desempenhar cada um o seu papel de sujeição, cheio do Espírito Santo, haverá a bênção de Deus. Amém? Foi longo? Foi cumprido? Mas agora a gente chega aonde eu queria que a gente chegasse. Esse panorama de Efésios, o primeiro panorama doutrinário. Agora o panorama da vida prática. E agora a gente chega no nosso texto. Eu vou ler. Gostaria que os irmãos acompanhassem aí com as suas Bíblias abertas. Efésios 6, de 10 a 24, diz assim. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. E sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez, fazer conhecido o mistério do evangelho. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito e o que faço. De tudo vos infirmará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que o vô-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra foi lida, ela é poderosa. Quem sou eu, Senhor, para estar aqui diante dos meus irmãos? Peço que o Senhor perdoe a multidão dos meus pecados. Que o Senhor seja glorificado, exaltado nesta noite. É o teu Santo Espírito o dono da verdade. Ele que maneja a palavra. Ele é o dono da igreja. Ele passeia no nosso meio. Que ele nos edifique, Senhor, nesta noite. Que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque não temos força própria, não temos justiça própria. Não temos nada a oferecer ao Senhor. Eu te louvo pela tua graça. Te louvo pelo teu amor. Te louvo pelo teu perdão. Te louvo pelo teu Filho Jesus. Te louvo pelo Santo Espírito da promessa que nos cela. Que o Senhor tenha misericórdia de nós esta noite, Pai. Que o Senhor nos santifique. Que o Senhor nos livre de todo o mal, nos livre de nós mesmos. E que a igreja da, a mocidade da igreja presteira do Guaradois possa terminar essa série de efésios forte, corajosa, pronta para viver o teu evangelho, pronta para proclamá-lo, pronta para ser diferente em casa, na faculdade, no trabalho, pronta para ser uma igreja gloriosa do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que ia ser tão cedo. Queridos, quanto ao mais. No grego, quanto ao mais é finalmente. Ou seja, estou chegando a efésios ao final. Já instruí vocês de várias maneiras. Escutem que eu tenho mais coisa para dizer para vocês, efésios. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É na força de quem? Do Senhor. É no poder de quem? Do Senhor. Ó efésios, ó igreja presteira do Guaradois, a força não é sua. O poder não é seu. Eu expliquei todas as bênçãos da salvação. Eu expliquei como você deve responder a elas em gratidão. Sede fortes, ó efésios. A luta não vai ser fácil. É como se Paulo estivesse dizendo isso. A caminhada vai ser difícil. Essa luta, essa santificação, esse viver nesse corpo pré-glorificado, é uma caminhada difícil. Portanto, efésios, fiquem firmes. Não sejam fracos. Não sejam covardes, efésios. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não foi esse versículo que a gente leu em Efésios 3,16? Efésios 3,16 a gente leu. Para que vocês sejais fortalecidos no poder do Espírito Santo. Porque é no poder dele que nós vamos avançar. E aí, Efésios, lá em Efésios 1, quando ele falou que para louvor da glória da sua graça, nos predestinou, nos amou, nos deu o Santo Espírito da promessa, o qual nos selou. Para louvor da glória da sua graça, que ele repete várias vezes, ele fala que é o poder que ressuscitou, o mesmo poder que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos. Efésios 1,19 e 20. Pois Paulo termina Efésios novamente dizendo de que o poder que a igreja vai avançar e de que a igreja vai ser forte é no poder do Espírito Santo. Efésios começa e Efésios termina dizendo que o poder não é da igreja, que o poder é do Senhor. A salvação, ela começa e ela termina com a graça. Não podemos contribuir com nada. É mediante o poder do Senhor. Isso é tão claro para Paulo que ele repete essa ideia, essa ideia de permanecer forte, de não vacilar três vezes. Vejam aí comigo. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 10. Revestivos de toda a armadura de Deus. Versículo 13. Lá do finalzinho, para você permanecer inabalável. Versículo 14. Estái, pois, firmes. Conseguiu verificar que tudo dá uma ideia de algo que não é vacilante? Firme, inabalável e forte. Ele repete essa ideia. Ele traça um paralelo para mostrar para Efésios essa força. E o tempo verbal, revertivos e sede, denota a ideia da nossa obrigação como igreja, de ser fortalecido no poder que vem do alto. Não é no poder da força do nosso braço. Ok, Cris. Sede fortalecidos no Senhor. Ele repetiu essa ideia. Não posso ser vacilante. Não posso ser fraco. Mas me fortalecer no Senhor para quê? Qual é o objetivo? Paulo dá. Três. Tem três paraquês. Nesse nosso texto de Efésios 6, 10. Efésios 6, de 10 a 24. O primeiro. Para resistir ao diabo. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta não é contra um reino visível. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é uma luta espiritual travada num reino invisível. A nossa luta é contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal. Todas as expressões aqui estão mostrando a força do diabo. As seus estratagemas. As suas armadilhas. As suas ciladas. Aquele poder que ele quer tirar o crente do caminho. Mostrando que nós somos autossuficientes. Mostrando que a força vem de nós. Mostrando que nós podemos ser ante Deus. O diabo está vindo. E a gente vai ser fortalecido no Senhor para a gente poder resistir a Ele. Nós não podemos subestimar a força dEle. Porque como diz o pastor Hernandes de Azopes. Há uma ordem nessa desordem de Satanás. Você vê aqui que todas as expressões que Paulo está usando. Você vê que ele tem todo um exército bem treinado para o mal. Porque ele é o inimigo. Ele é o acusador. Ele é o adversário. Mas também nós não podemos superestimá-los. Porque como diz Lutero, até o diabo é o diabo de Deus. Já é derrotado o fim do início. O início do fim já começou com a ressurreição de Cristo. Apenas será declarada a sua vitória. A sua derrota final. Na glorificação, na volta do Senhor. Não podemos também superestimá-lo. Mas nós podemos saber que existem forças espirituais do mal. Que Satanás quer tirar a igreja do seu caminho. Quer que a igreja fique fraca. Vacilante. E você é fortalecido no Senhor. Para você resistir ao diabo. Tem outro para. Me fortalecer no Senhor. Para resistir ao diabo. E ele dá outro. Versículo 13. Para resistir ao dia mau. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para que possais resistir no dia mau. O dia mau virá. Seja no campo de batalha para um soldado. Ou seja na nossa vida. Seja no aspecto militar. Você não ganha todas as batalhas. Tem dia que a guerra vai ser bem difícil. E na nossa vida também. Tem dias maus. E tem dias bons. Como nós vamos enfrentar os dias maus? Fortalecidos no Senhor. E na força do seu poder. Veja que existe o dia mau. Isso é claro. E veja que o dia mau. A gente precisa o quê? Resistir. Resistir dá a ideia de quê? Você opor-se a uma força que está vindo contra você. Então o dia mau está vindo. O dia mau está vindo. E você vai se opor. Como? Na força e no poder do Senhor. Ah, como é maravilhoso passar o dia mau. Passar o dia do sofrimento. Passar aquele dia terrível no trabalho e na faculdade. Sendo fortalecidos no poder do Senhor. O dia mau vai vir. Ele vai avançar. E você vai se opor. Você vai resistir. É essa oposição do mal. Com a força do Senhor. Amém? Me fortalecendo o Senhor para quê? Para resistir ao diabo. E para resistir ao dia mau. Veja que Paulo não está dizendo que você vai resistir ao dia mau. Que você vai ser forte no Senhor. Para você passar pelo dia mau tranquilo. Não. É para você dar mais glória a Deus no dia mau. Você é fortalecido no Senhor. Não é para que o dia mau seja facinho para você. Mas é para que você dê glória a Deus. Outro para. Me fortalecendo o Senhor para quê? Para resistir ao diabo. Para resistir ao dia mau. E para proclamar o Evangelho. Versículo 19. Versículo 19. E também por mim. Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra. Para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo quer ser fortalecido no Senhor para que ele tenha intrepidez para proclamar. Mas esse privilégio não é só de Paulo. A gente já viu em Efésios 3. Para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de todos os povos. Agora nós fazemos parte disso tudo. Estou me lembrando aqui que eu pulei o Efésios 2. Um pedaço de Efésios 2. Sobre a nossa identidade de... Como gentios. Na nossa introdução. Nós somos agora como gentios. Inseridos no plano de salvação. O Seminarista Orlando. Continua o Efésios 2 aqui com a gente. E é esse o sentido. Se nós agora que éramos gentios. Eram os estranhos da aliança. Estamos junto com os judeus. Efésios 2 deixa isso claro. Que ele é o apóstolo dos gentios. E que a igreja agora vai reunir todos os povos. Você é fortalecido no Senhor. Para você ajudar nessa evangelização. Nessa união dos povos. Não é só Paulo. Que é fortalecido no Senhor para pregar o evangelho. Então você é fortalecido no Senhor. E na força do seu poder. Também para proclamar o evangelho. Porque esse é o papel da igreja. Tudo tranquilo até aqui? Seja fortalecido no Senhor. Na força do seu poder. Para quê? Para resistir ao dia mau. Para resistir ao diabo. E para proclamar o evangelho. Ok Cris. Entendi até aqui. Mas como eu faço isso? Como eu me fortaleço no Senhor? E como eu tenho a força do Espírito Santo. E o poder dele em mim? Paulo. Com toda a sua maestria. Não explica. Versículo 13. Portanto. Falei para vocês. Que vocês tem que ser fortes. Não vacilantes. Fiquem firmes. Inabaláveis. Te dei para vocês objetivos. Portanto. Como que a igreja vai ser fortalecida no Senhor? Vestindo a armadura. De Deus. E ele fala isso duas vezes. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. E ele repete no versículo 13. Tomai toda a armadura de Deus. Queridos pastores. Ronaldo Lidoro já pregou aqui na nossa igreja. E ele nos explica que essa palavra armadura que aparece aqui em Efésios. É a mesma palavra armadura que aparece lá em Lucas 11, 22 e 23. Depois você lê em casa. Lucas 11, 22 e 23. Quando o Senhor Jesus diz que ele é o valente. Que vai aparecer e ele tira a armadura do diabo. E vence o diabo e ele derrota o diabo. A gente tem... O pastor Ronaldo Lidoro nos explica que a gente tem a impressão de que essa armadura é apenas proteção. Mas não é. É essa palavra em grego. Armadura aqui. Que é a mesma palavra panóplia. Que aparece em Lucas 11. É a armadura de autoridade. Era uma armadura especial que apenas oficiais de guerra usavam. Pra denotar que os oficiais chegaram na batalha. E ela tinha uma cor e ela tinha um formato diferente. Mostrava ali na batalha quem é que tinha autoridade. É a armadura da autoridade. É a armadura da autoridade de Jesus. Que vence o diabo. Que tira a armadura que estava com o inimigo. E agora ele coloca a armadura em quem? Na igreja. Ah, isso é muito maravilhoso. Aqui é a teologia da autoridade. A armadura não está mais com o inimigo. A armadura agora é da igreja. A armadura da autoridade. Aquela armadura especial. Aquela armadura da vitória. Agora é de quem? É da igreja. A armadura da vitória. A armadura do valente. A armadura do salvador que morreu e ressuscitou. Ele passa essa armadura agora pra igreja. E a igreja agora vai pra batalha espiritual. Revestida da autoridade do Senhor. Para fazer a vontade do Senhor. E isso é muito maravilhoso. Saber que já a mesma autoridade. Aquele mesmo poder que venceu o diabo. É o poder que a igreja agora tem. Na batalha espiritual. Muito legal. O revestir. O tomar posse. E se apropriar dessa armadura da autoridade. De saber que você vai pra batalha. Com a autoridade do vitorioso. Não é a armadura sua. É a armadura da autoridade. Quem é a autoridade? É o Senhor Jesus. Você se apropria. A Bíblia fala de toda a armadura. Você vê que a armadura aqui. Ela fala tanto da cabeça. Ela fala até aos pés. Cris não tem nenhum aspecto da armadura nas costas. É, não tem. Pastor Hernando Dias Lopes diz que. Deus não dá armadura pra gente nas costas. Porque ele não quer que a gente dê as costas pro inimigo. Ele quer que a gente encare o inimigo de frente. Com a autoridade que lhe foi dada. E empunhando as armas espirituais. Amém? Fenomenal, né? Agora eu vou pedir licença, mocidade. Vou pedir pro meu filho me ajudar. Arthur Almeida, meu primogênito. E ele vai aqui nos auxiliar com as seis peças da armadura. Esse quadrinho tem pregado lá em casa. Desde que eles nasceram. Lá no quarto deles. Arthur, me ajuda. Quais são as seis armaduras de Deus de que Efésios 6 nos ensina? Primeiro, vem o capacete da salvação. Depois, vem a coraça da justiça. Depois, o escudo da fé. O cinto da verdade. A espada do espírito. E a sandália cujo nome é Evangelho da Paz. Muito obrigada. Agora o Henrique Almeida, meu mais novo. Pode sentar? Eu vou segurar. Tem um segredo, queridos. Tem um segredo. Efésios 6. Tem um segredo. Tem um segredo por trás das seis peças de armadura. Que, obviamente, são todas armas militares. Henrique Almeida, meu caçulo. Agora ajuda a gente aqui. Qual é o segredo? Atenção, professores do departamento infantil, que pegam o quadradinho do soldadinho de Jesus e explicam nas suas aulas. Qual é o segredo do soldado? Qual é o segredo que está por trás de todas as seis peças da armadura? A oração. Qual é o segredo, filho? A oração. A oração? Sim. Muito obrigada. Pode levar. Queridos, o segredo por trás das seis peças da armadura é a oração. Cris, como assim? O versículo 18 está meio longe. Mas se você pegar o versículo 18 e colocar ele depois do versículo 13, ele fica assim. Portanto, tomai toda a armadura de Deus com toda a oração e súplica. Vamos ler esse pedacinho comigo? Você vai ler assim. Portanto, tomai toda a armadura de Deus com toda a oração e súplica. Vamos lá? Um, dois, três. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Está bem ruim. Vamos de novo? Portanto. Melhorou bastante. Como que a armadura vai funcionar? Com oração. Como que eu vou me apropriar dessas seis peças da armadura? Como que eu vou interiorizar isso na minha batalha espiritual e eu vou vencer? Com oração. Você vê que no versículo 18 ele só fala com oração quatro vezes. Com oração, com súplica, orando e súplica de novo. Você vê a importância da oração para Paulo que repete oração quatro vezes no versículo 18. Para que as seis peças da armadura, o soldado cristão, seja no seu campo de batalha, nessa nossa vida, lutando, o segredo é a oração. Então, vamos lá. Nós temos o cinto da verdade. O cinto da verdade, ele é uma peça que ele fechava a roupa e é onde o soldado segurava a espada. Quando ela não estava desembanhada. Ele colocava ela aqui. O cinto é quem? É o cinto da verdade. Quem é a verdade? A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. Então, se a verdade é uma pessoa, fale com essa pessoa. Fale com Jesus. Então, você vai vestir a verdade. Por quê? Porque é uma verdade. Se é a verdade, ela é confiável. Você pode ter certeza da palavra de Deus. Ele é a verdade. Então, você vai agir contra o pai da mentira, Satanás, nessa guerra espiritual, com a verdade. Porque a verdade é uma pessoa. E ela vai segurar a sua roupa. Então, fale com essa verdade. Se a verdade é uma pessoa, responda a ela em oração. Se aproprie da verdade em oração. Vamos ver a outra. A couraça. A couraça, aqui no nosso desenho, estava bem representada. Ela era uma peça que pegava o pescoço. Toda que é a parte do coração e o abdômen. Então, toda essa parte aqui, bem a região de alta letalidade, como a gente chama, está protegida aqui pela couraça. A couraça é da justiça. A couraça não é da igreja. A couraça não é de Paulo. A couraça é da justiça. E a justiça também é uma pessoa. Cristo Jesus. Quando o Senhor olha para nós, Ele vê a justiça de Cristo. Porque nós não temos justiça própria. Não é pelo nosso desempenho. Não é pela nossa própria força. Você vai proteger a sua parte principal, o seu coração, a sua sede, de quem? Da obra de outra pessoa. Da obediência de outra pessoa. Que é o nosso Salvador bendito. A obra é dele. A obediência é dele. A vida perfeita é dele. Então, você vai se apropriar de todos os benefícios que Deus, que o Senhor Jesus conquistou para nós. E isso é que vai te proteger. E você vai fazer isso como, meus queridos? Orando. Você vai declarar com fé que você confia. Não foi isso que nós contamos? Justificados para que nós possamos cantar. A gente acabou de falar. Você é justificado por uma pessoa em Cristo. É Ele que vai te proteger. Então, você declara com fé. Você coloca a couraça da justiça. Você fala, Senhor, o Senhor é a minha justiça. O Senhor é a minha proteção. O Evangelho da Paz. As sandálias dos romanos eram aquelas sandálias fortes que tinham umas estacas assim embaixo. Que dava proteção. Que dava estabilidade na batalha. A Bíblia de Genebra, lá no seu comentário, fala que, ironicamente, o Evangelho da Paz nos prepara para a guerra contra o mal. E só vai para a guerra quem tem Deus ao lado. Quem não tem Deus ao lado. Então, você está com o calçado do Evangelho da Paz, com a boa nova do Senhor, para levar essa paz para todos os povos. E como é que você vai pregar o Evangelho, calçar as sandálias do Evangelho da Paz, sem oração? Se você não orar, o Evangelho não vai produzir os frutos. Você prega sem oração? Você anuncia o Evangelho da Paz sem depender de Deus na oração? Então, você vai se apropriar, se revestir, soldado cristão, da sandália do Evangelho da Paz? Como? Com oração. E o escudo da fé? Aquele nosso desenho ali é aquele desenho de criança, porque o escudo da fé era um escudo retangular, bem comprido, e que, quando os soldados ficavam enfileirados, um do lado do outro, era uma grande muralha, assim, que servia para se proteger de diversos tipos de ataques do inimigo. E esse escudo é da fé. A fé é em quem? Em Jesus. Porque não é nada nosso. É tudo os benefícios e as conquistas de Jesus. A fé sem oração, ela é arrogância. A fé sem oração, ela é presunção. Então, você vai empunhar o escudo da fé quando o inimigo vier te atacar, crendo e orando, e firmado na obra da cruz, não na sua. Então, você empunha o escudo da fé como? Orando. Você vai empunhar orando. Vamos lá. O capacete da salvação. Paulo está preocupado também com a nossa mente, não só com o aspecto posterior da cabeça. Você vai proteger a sua mente de quê? Com a salvação, com a obra perfeita da redenção de Jesus. Gente, quantos ataques temos à nossa mente nessa pandemia? Medos, inseguranças, síndromes e depressões. Será que nós estamos revestindo a nossa mente com o capacete da salvação em oração? Porque você se revestir de uma coisa exterior vai virar uma carcaça. Um soldado cristão que usa essas seis peças sem orar, sem depender do Senhor, ela é uma carcaça. Ela é um objeto duro que não vai ter efeito nenhum. Você vai proteger a sua mente revestindo os seus pensamentos, voltando os seus pensamentos para o Senhor em oração. Pai, protege a minha mente, não deixe os pensamentos adentrarem em mim. Me lembra, me relembra, Senhor, as bênçãos do Senhor, o que é depender de ti. Você se reveste do Senhor em oração. E por último, a única arma de ataque no arsenal do crente é o quê? É a espada do Espírito. A espada é dele. A espada é do Espírito, ela não é nossa. A palavra é dele. Me empresta de novo aí, meu quadrinho, por favor. Jesus, quando foi tentado por Satanás, ele respondeu com a espada do Espírito. Então, o Senhor Jesus respondeu. Nem só de pão viverá o homem, não tentarás o Senhor, o seu Deus, e somente a ele adorarás. Como que você vence? Manejando bem a palavra do Espírito. Você sabe o que está escrito? Você sabe onde está escrito? E quando você sabe, você faz isso em oração? Você faz isso na dependência do Senhor? Porque saber tentar empunhar a espada do Espírito sem oração, não vai prevalecer. A espada, ela é do Espírito. Enquanto a palavra é do Senhor, o Senhor Jesus sabia o que estava escrito. Nós sabemos onde está escrito. Nós empunhamos bem essa espada em oração. Nós respondemos ao Senhor. A esse conhecimento nos revelava pela palavra em oração. Ficou claro, queridos? Esse é o grande segredo de Efésios 6. A oração, ela é a força que está por trás da peça da armadura. Ela é a energia. Ela é o elo. Ela é a maneira pela qual as peças da armadura vão funcionar para a igreja. Na dependência. Na oração. Porque é através da oração que as armas vão funcionar. Lá no grego, com oração aqui do nosso versículo 18, com toda oração, é através da oração. É a maneira pela qual as peças funcionam. A nossa nova tradução da linguagem de hoje já é assim. Façam tudo isso orando a Deus. Façam tudo isso o quê? Revestivos de toda a armadura de Deus. Você vai colocar seis peças da armadura de Deus como? Orando ao Senhor. A oração é a maneira pela qual você coloca as armas espirituais. Nada funciona na vida de um soldado cristão sem oração. E aí nós estamos terminando. Nesse tempo de pandemia, todo lugar que você vai tem um termômetro, não é? Você não entra num lugar sem um termômetro. É como se a pessoa estivesse dizendo assim. Deixa eu ver como é que está a saúde dela. Deixa eu ver se ele pode entrar. Aí coloca um termômetro. A oração é o nosso termômetro espiritual. A oração é o medidor extraordinário de como anda a nossa vida cristã. É o teste infalível. É o principal indicador se o seu cristianismo vem de dentro. Ou se o seu cristianismo é fruto do local onde você está. É como se Deus estivesse pegando um termômetro desse agora e estivesse medindo aqui. Ó mocidade do Guaradois, como é que anda a sua vida espiritual? E se Deus pegasse o termômetro dele aqui? Será que nós estamos nos revestindo como soldados de todas essas armaduras em oração? Porque a oração é o medidor de Deus. E aí, queridos, o versículo 18, o tema é oração. Então não tem como a gente falar sobre oração sem dar pelo menos um conceito de oração. Tim Keller, no livro dele, Oração, ele diz que oração é a resposta pessoal ao conhecimento de Deus. Se é uma resposta, significa que Deus deu o primeiro passo. Porque se Deus não falasse com a gente primeiro, a gente nunca, jamais falaria com ele. Então se é uma resposta, Deus dá o primeiro passo, Deus fala com a gente primeiro e depois a gente responde em oração. Hebreus 1, já começa, o autor de Hebreus começa dizendo que havendo Deus falado de muitas maneiras pelos profetas, agora ele nos falou pelo filho. Então a revelação máxima de Deus é a pessoa bendita de seu filho. Então ele se revela, na sua revelação especial, na escritura, ele revela quem ele é. Morto, não fala se ele não for vivificado. Nós cantamos aqui em Efésios 2. O Espírito Santo te vivifica, ele tira as escamas dos seus olhos, ele te regenera, ele te dá um novo coração. Aí agora você responde. Deus fala com você na Bíblia e você responde a ele em oração. Não, elas andam juntas. Os dois lados da comunicação. Deus fala com você e você responde a oração. Sabe por que muitas vezes a gente não ora? Porque a gente não lê a Bíblia. Sabe a musiquinha? Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Nunca vi uma música tão teologicamente correta. Música mais teologicamente correta que tem para se cantar para uma criança. Leia a Bíblia e faça a oração se você quiser crescer. Primeiro, Deus se revela. Tira o morto e dá vida espiritual para esse morto. Esse morto, olha para essa graça maravilhosa de Jesus. O que ele faz? Ele responde em oração. Ele responde em gratidão. Primeiro Deus fala e depois a gente responde. Leia a Bíblia e faça a oração. Paulo, no capítulo, no versículo 18, diz os tipos de oração. Com toda oração e súplica. E depois ele fala súplica de novo. O que ele está querendo dizer? Que nós oramos, respondemos ao Senhor com todos os tipos de oração. E aí a gente sabe que os quatro grandes gêneros da oração é a adoração, ações de graças, confissão e petição. A essência da oração é a adoração. Dela partem todos os outros tipos, assim como é a oração do Senhor que ele nos ensinou. O louvor e a gratidão é a oração voltada para cima. A confissão é uma oração voltada para dentro. E a petição é a oração voltada para fora. E da petição você tem os subtipos. Intercessão, apelos, súplicas, gemidos, queixos e lamentos. Paulo está dizendo para a igreja. Você vai revestir da armadura. Você vai colocar as peças em oração. Então, ore com todo tipo de oração. Ore adorando, ore agradecendo, ore confessando e ore pedindo. Com oração e súplica e depois ele repete súplica. Paulo diz quando orar também, só no versículo 18. Com toda oração e súplica, orando quando? Em todo o tempo. O em todo o tempo não é o tempo cronológico. É em toda ocasião oportuna. A nossa NVI já é assim, nova versão internacional. Orando em todas as ocasiões. Significa ter uma vida de oração, um espírito de oração. Orando em toda situação. Orando em toda ocasião. Os seus pensamentos estarem voltados para o Senhor. É muito diferente do que colocar um tique de celular. Eu vou orar todo dia, tal hora, por tal coisa. É errado? Não, não é errado. Mas isso é uma agenda de oração. É um momento de oração. Diferente de um espírito de oração. De uma vida onde os seus pensamentos estão voltados para o Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 17. Orar e sem cessar é nesse sentido. Não é o tempo cronológico. É em toda ocasião oportuna. Agora pensa comigo. Quando você não está pensando em mais nada. Os seus pensamentos se voltam para Deus. Quando não tem nada forçando você a pensar em nada. O que você pensa? Na próxima série do Netflix, que ainda não deu para terminar. Naquela prova, naquele concurso que você quer ter lá na frente. O que os seus pensamentos, quando nada está forçado. Daí você já começa a ver se você tem ou não um espírito de oração. É aquele pensamento voltado para o Senhor em qualquer situação da sua vida. E aí a gente sabe muito bem essa frase que o Piper já falou há quantos mil anos atrás. Que o Facebook é a maior prova que a falta de oração não é por falta de tempo. Ah, quantas coisas a gente pode colocar no meio dessa palavra Facebook aí hoje. Ah, o Instagram é a maior prova de que a falta de oração não é por falta de tempo. Ah, o Zap é a maior prova de que a falta de oração não é por falta de tempo. Ah, as redes sociais, o TikTok, ou sei lá mais o quê. É a maior prova de que a falta de oração não é por falta de tempo. Vamos caminhar. Versículo 18 ainda. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo. Aonde, gente? Por meio de quem? Com assistência de quem? No Espírito. Você ora como? No Espírito. É debaixo da assistência do Espírito. É debaixo da dependência do Espírito. É debaixo da orientação do Espírito. Romanos 8, 26 fala da nossa intercessão e da nossa fraqueza. Nós não sabemos como orar, nós não sabemos como pedir. O Espírito Santo é como se ele aprendesse o âmago da nossa oração e levasse junto ao trono do Pai como a gente deveria estar orando. Oração e impotência andam juntas, são inseparáveis. Só ora quem sabe que é impotente. Só ora quem é pecador miserável. Só ora quem reconhece a sua condição. Oração e impotência são inseparáveis. Você ora no Espírito. É na dependência dele. É na intercessão dele. Porque nós nem conseguimos orar. Oramos a Deus Pai com a mediação do seu Filho e pela capacitação do seu Santo Espírito. Vamos caminhar. Por quem orar, Paulo também fala. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vocês se lembram que a gente falou lá na introdução que a Efésios está focando na igreja de Deus, a igreja que é corpo, noivo, edifício do Senhor? Nós estamos num contexto de coletividade. Nós estamos num contexto de família. Família. Paulo está dizendo. Orem por todos os santos. Orem pelos crentes espalhados. Orem pelos seus irmãos. Então, é um contexto de soldado. Se você cai, o outro soldado também cai. Nós temos que pensar como família. Nós não podemos ser individualistas. Nós temos que orar pela igreja. Mas também Paulo, além dele não ser individualista, ele também não é exclusivista. Porque lá em 1 Timóteo 1, ele fala para a gente orar por todos os tipos de homens. Então, o ensino de Paulo não é nem individualista, só pela igreja. E nem exclusivista. Vamos caminhar. Características da oração. Só no versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no espírito, e para isto vigiando com toda perseverança. Aqui a ideia de vigia é a ideia de um sentinela. É a ideia de um vigia. Sabe quando você está orando assim, como se você estivesse com o olhinho fechado, conectado com o pai, e outro com o olhinho aberto assim? Para fazer oposição ou oposição. Por quê? Porque não é natural para a gente orar. Porque nós somos pecadores. A oração não é natural. A oração não flui, mesmo alcançados pela graça. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vigiar. É como se a gente estivesse orando sempre com o olhinho aberto. Porque vai vir um inimigo fazendo com que a gente não ore, mas a gente vai lá, ó, ficar firme. Pedro caiu no Getsemane porque ele estava dormindo. Porque ele não estava vigiando. Então, nós vamos ter vários inimigos da oração. Então, permaneça vigia. Permaneça alerta. Como o sentinela. Fazendo oposição à oposição que vai vir para você orar. Porque ela virá. E é com perseverança. É com diligência. É sem desanimar. É progredir. Orar é dever. Orar é disciplina. Ah, eu não estou com vontade. Orar sem ter vontade. Todos os grandes teólogos falam. Depois do Espírito Santo, na assistência do Espírito Santo, ele vai fazendo essa oração fluir. A gente, quantas vezes falha na nossa meta de sermos homens e mulheres de oração. E aí, John Owen, o puritano, ele fala que as culturas não cristãs nos envergonham pelo zelo com que eles têm na oração. Nós devemos ser perseverantes. Porque a oração transforma a teologia em experiência. Vamos terminar, minha gente. Vocês não aguentam mais. 19 e 20, terminamos a oração. Paulo, então, retoma o tema aqui do grande mistério que ele tem de pregar o Evangelho. E ele fala. E também orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez eu faça conhecido o mistério do Evangelho. Ele tinha falado disso no capítulo 3. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Gente, Paulo estava preso. E ele não ora por libertação. Ele não pede para os efésios orarem por libertação. E nem por alívio. Ele pede por intrepidez. Ele pede por ousadia. Porque ele quer pregar o Evangelho. Esse é o apóstolo Paulo. Versículo 21 e 22. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou lhe enviar. Para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Tíquico foi o amigo de Paulo que o visitou e trouxe a carta até a igreja de Éfeso. E ele fez isso também em Colossenses e fez isso também em Filemón. E aí, olha que maravilha. Ele vai contar tudo para a igreja que Paulo estava vivendo, para que a igreja seja consolada, para que a igreja seja encorajada. Por quê? Porque Paulo estava falando para a igreja. Há outros soldados espalhados pelo mundo. Há outros crentes eleitos do Senhor que precisam ser encorajados, que precisam saber de tudo isso. Então leve, meu irmão. Encoraje esses soldados para que eles orem quando eles forem usar as suas batalhas espirituais firmes em todos aqueles conhecimentos que eles têm do Senhor. E Paulo termina com a sua costumeira despedida, com a sua bênção final, tão características das suas cartas. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Hernando Dias Lopes diz que só aqui nesse versículo ele mostra que ele é mais rico que o imperador romano. Porque ele tem quatro grandes bênçãos aqui. Paz, amor, fé e graça. Tudo que o imperador não tinha. Então olha como ele termina com quatro grandes bênçãos para a igreja de Efésios e para todos nós. E aí ele termina também mostrando que o evangelho não é para hipócrita não. O evangelho é para aquele que ama sinceramente a nosso Senhor Jesus. Paulo está dizendo, diante de tudo isso que eu falei para vocês, amem ao Senhor de todo o seu coração. Amém, queridos? Terminando os Efésios. Aí eu vi que todo mundo que passou aqui fez a aplicação. Aí eu falei, misericórdia. Aí eu só pensei em uma. Só pensei em uma. Na minha limitação, eu só pensei em uma. Teoria sem prática? Não é nada. Teoria sem prática? Não é nada. A gloriosa carta de Efésios gastou seus primeiros, Paulo gastou seus primeiros três capítulos revelando a Efésios quem é Deus. O que ele fez. Qual é o nosso papel nisso tudo? Nenhum. Porque estávamos mortos. Mostra a exclusividade, a lindeza da sua graça, a sua grande misericórdia e fornece a base, o fundamento para a igreja. A igreja agora está firme, inabalável, nesse Deus que ela conheceu. Nesse Deus maravilhoso. E aí Efésios continua a dizer como que essa igreja agora, fundamentada nesse conhecimento de Deus, vai crescer como um edifício bem ajustado. Ela fornece todas as ferramentas que a gente precisa viver em todo o nosso relacionamento. Efésios de 4 a 6, Paulo está nos mostrando como o santo deve viver aqui nessa terra. Como a igreja deve crescer aqui nessa terra. Efésios no finalzinho também nos ensina a lutar a nossa batalha espiritual. Ele está nos equipando com a armadura de Deus. A pergunta é, estamos nos preparando da maneira correta? Estamos sendo soldados bem treinados? Ou estamos apenas com a carcaça das seis peças? Estamos treinando como um soldado de Cristo deve lutar? Na dependência do Espírito? Em oração? Na força do poder dele? Ou na força do nosso poder? Ou na força do nosso braço? Porque somos calvinistas e reformados e temos toda a doutrina em nós. É na nossa força? Ou é na dependência? Na assistência? É debaixo de muita oração? Para que a igreja avance? Porque a igreja tem autoridade. Ela tem a armadura da autoridade. A questão é se nós estamos treinando e lutando da maneira correta. Porque não adianta colocar as peças da armadura sem oração. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.